O Superior Tribunal de Justiça decide que é válida a cláusula que admite atraso em entrega de imóvel comprado na planta. No mercado de compra e venda de imóveis na planta, fatores imprevisíveis que podem atrapalhar a construção, como eventos da natureza, falta de mão de obra e materiais para a construção, tornam válida a cláusula contratual que estabelece o prazo de tolerância pelo atraso da obra. No entanto, este advogado explica que a entrega do imóvel não pode ultrapassar 180 dias da data estimada e, em qualquer caso, o consumidor deve ser notificado a respeito do uso da cláusula e da justificativa para ampliar o prazo. A incorporadora, ao se utilizar desta cláusula de tolerância, ela precisa enviar um comunicado formal ao consumidor, seja por e-mail, seja através mesmo de um cartório, dizendo que vai fazer uso daquele prazo de tolerância e justificando qual é o motivo dessa utilização. Com base na cláusula contratual sobre atraso da entrega, o Superior Tribunal de Justiça negou o recurso especial de um casal de compradores que alegava ser abusiva a cláusula de tolerância em contratos imobiliários de compra e venda. Para o casal, a empresa responsável pela venda ao estipular o prazo de entrega já deveria considerar a possibilidade de atraso para que o consumidor não fosse seduzido com a informação de que o imóvel seria entregue em determinada data e depois o prazo fosse ampliado. O relator do recurso especial, ministro Vilas Boscueva, explicou que a compra de imóvel na planta possibilita ao cliente planejar a vida econômica e social, pois ele sabe antecipadamente quando será a entrega das chaves. Porém, tendo em vista a complexidade do empreendimento e os fatores imprevisíveis, o relator entendeu que se justifica adotar no contrato cláusula de tolerância em relação à data da entrega. Ele precisa ficar bem claro, não apenas no contrato, mas desde o momento da oferta publicitária dos folders, ou seja, desde a época pré-lançamento daquele empreendimento imobiliário, é necessário que o consumidor já tenha sido devidamente informado de que a obra pode sofrer esse atraso de prazo de tolerância e de quanto tempo que ele será. No caso, pode ser de até 180 dias. Legenda Adriana Zanotto